Abertura Mais de 700 mil estudantes paulistas Na universidade Trouxe o Ciências Sem Fronteiras E garantiu o piso salarial dos professores E Tarcísio tentou iludir o paulista Com ferrovias de papel Sem projetos, sem nada E o governo que ele apoia Cortou 90% das verbas Para a nossa capital O ministro Haddad trouxe para os paulistas O Caminhos da Escola Com mais de 1.500 ônibus escolares 8 lanchas e 3 mil bicicletas Tarcísio só fez 18 quilômetros de asfalto em São Paulo O ministro Haddad ajudou Lula A construir a esperança no Brasil E em São Paulo Tarcísio ajudou Bolsonaro a destruir Haddad é bom de trabalho Tarcísio é ruim de serviço Se você comparar, vai ver que não tem comparação Haddad é mil vezes melhor Para São Paulo É o cara que precisa governar São Paulo São Paulo é terra do sim Sim aos sonhos Sim à diversidade Ao amor E à solidariedade Sim às oportunidades Sim ao progresso É a terra de um povo que trabalha muito Para vencer na vida Crescer e fazer crescer Nosso estado e nosso país Por isso, não aceita ser colocado Em segundo plano Como tem feito Bolsonaro E seu comandado Eu amo o nosso estado E nossa gente paulista E posso dizer do fundo do meu coração São Paulo merece um governo Que diz sim às pessoas Em primeiro lugar Sim às pessoas É dizer sim à saúde Aqui em São Paulo Nós valorizamos a vida E o Butantan Que fez a vacina contra a Covid E salvou milhões de vidas No Brasil e no mundo Um orgulho do povo de São Paulo Não é, Alckmin? Exatamente, Haddad Nós todos temos muito a agradecer ao Butantan E eu tenho certeza Que você vai investir na ciência E apoiar ainda mais As campanhas de vacinação Sim às pessoas É dizer sim à educação Dos jovens e crianças Alckmin, eu vou criar os institutos estaduais Com estrutura de céu E a qualidade dos institutos federais Etex e Fatex Para melhorar o ensino Mudar o presente E o futuro de São Paulo Isso mesmo, Haddad As Etex e as Fatex São patrimônio do povo paulista E merecem ser valorizadas Eu tenho certeza Que você vai preservar Essas conquistas E trazer novos projetos Sim às pessoas É dizer sim ao combate à fome Eu tenho orgulho De ter participado Da criação do Bom Prato Quando fui vice Do saudoso Mário Cobras, Haddad É um grande projeto, Alckmin Nós vamos implantar mais unidades Funcionando no café da manhã Almoço e jantar Vamos também zerar o imposto da carne E dos produtos da cesta básica É comida garantida E carne de novo no prato do povo Haddad vai melhorar o que é bom E trazer novas ideias Em todas as áreas Acesse nossas redes E conheça todas as propostas Eu voto no Haddad Ele é a melhor opção Que tem hoje para São Paulo Vamos manter e ampliar Todas as conquistas Que você e eu Que conhecemos São Paulo de verdade Sabemos como são importantes O Haddad sabe que há projetos Que tem impacto positivo Na vida das pessoas É um líder humano Experiente É o melhor ministro da educação Da história do país E foi um grande prefeito em São Paulo Haddad é um realizador De projetos e missões É um único candidato Preparado para o grande desafio De governar São Paulo Estamos juntos com Haddad A mudança é agora O que vai ser o Brasil e São Paulo Remando junto Para o mesmo lado certo da história Viva São Paulo Viva o Brasil É um e três Confirma O candidato Tarcísio não gosta Do que dá certo em São Paulo Já disse que vai privatizar a Sabesp Melhor empresa pública do estado Chegando lá a gente vai vender Sabesp Disse que vai retirar as câmeras dos uniformes Que comprovadamente protegem policiais e o cidadão Tirar a câmara é uma coisa já simbólica Agora disse a Folha que vai acabar com a Secretaria de Segurança Pública A melhor do país E copiar o modelo do Rio Tarcísio Mais respeito com São Paulo